Quando acabam-se as palavras Ergue o sussurra da alma E surge bem dentro do peito Vontades de desabafar Lágrimas que dizem tudo Numa questão de segundos E comecem, meu favor, a trabalhar Lágrimas têm um alto preço Elas têm um grande segredo Quando você está chorando Move o coração de Deus Não é preciso gritar Deixa o teu pranto rolar Ela entende e sabe como Filho, trabalhar Lágrimas que dizem tudo E contam os meus segredos Lágrimas que se expressam Quando não posso falar Não te partas, filho Chora, sei que estás Bebendo Passa como Ana Cória Mostra o teu pedido Lágrimas tem um alto preço Elas têm um grande segredo Quando você está chorando Move o coração de Deus Não é preciso gritar Deixa o teu pranto rolar Ela entende e sabe como Filho, trabalhar Lágrimas que dizem tudo E contam os meus segredos Lágrimas que se expressam Quando não posso falar Não te partas, filho Chora, sei que estás Ferido Passa como Ana Cória Mostra o teu pedido Não te partas, filho Chora, sei que estás Ferido Deus vai enxugar O teu pranto E ouvir o teu gemido Lágrimas tem um alto preço Elas têm um grande segredo Lágrimas tem um grande segredo Lágrimas tem um grande segredo Lágrimas tem um grande segredo Vamos lá.